Nenê, Nenê tá nervoso, saindo nervoso aqui, Nenê? Sempre que é polêmica você, né? Não, cara, você saiu... A gente não fez o gol, podia ter feito o gol Mas tá bom, o time tá bem, temos que... Só lá faltando a gente fazer o gol Isso aí, a gente tem que perguntar, né? O cara tá saindo xingando, a gente tem que saber por que ele tá xingando